E aí pessoal, estamos chegando aqui já em o segundo cliente, eu olhei no mapa lá, vi que não estava muito trânsito, resolvi vir para cá, internet aqui é bem melhor Estamos chegando em Brasília aqui, está o satélite do cruzeiro, próximo aqui, esse gai super quadro Logo mais ali na frente daquele viaduto eu vou contornar ele, já estou bem pertinho do cliente Há pouco vocês vão ouvir o GPS falando para virar Já começa o movimento aqui, aqui é a sede da Polícia Federal Minha direita aí é um prédio bem moderno, bem bonito É aqui a sede da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal Aqui é um celular nervoso aí da Polícia Rodoviária Federal Alô galera, fica aí o registro aí Vou retornar, passar por cima daquele viaduto lá agora, segundo viaduto Aqui vai para Arras da Sul, plano piloto Terminal de cargas E reto aqui, se for embora vai lá para Fortaleza Movimento grande Opa, dois não entram né, dois corpos não ocupam o mesmo espaço Em 200 metros Pegue a saída em direção a CILG 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 Pegue a CILG Depois use as duas pistas da esquerda para virar levemente a esquerda e acessar a CILG Trecho 2 Sim senhora Nossa, que saldeu na cara Valeu galera, fica aí o registro Vamos encostar ali no cliente próximo ali Estamos aqui perto do Conjunto Nacional Um abraço aí